Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, lá para vocês mais um vídeo para o canal, e hoje galera com o primeiro vídeo do Assassin's Creed Oranges, finalmente voltando a jogar Assassin's Creed, o último que foi lançar, se eu não me engano, foi o Syndicate, lá em 2015 eu fiz série aqui no canal, fiz série também do Unity, eu só fiz série desses dois, mas mano, eu sempre joguei o Assassin's Creed, eu joguei o Rogue, eu joguei o Black Flag, que foi o 4, eu joguei também o 3, o 2, o 1, mano, eu sempre joguei, é uma franquia de jogos que eu gosto muito, e eu quero agradecer aí ao Ubisoft, eles me enviaram o jogo aí com antecedência, eu estou postando com antecedência, devido aí a permissão deles, então muito obrigado aí pela Ubisoft, e vamos lá galera, o jogo será lançado no dia 27, eu tenho algumas restrições aqui, estou soltando hoje no dia 25, e eu vou soltar também no dia 26, os vídeos serão menores, mas a partir do dia 27 eu já vou soltar os vídeos maiores, será uma nova série também no canal, e bora lá mano, vamos ver aqui, o jogo está totalmente em português, é claro, e vamos lá, estou bem animado, não vi nada, mas nada mesmo sobre o jogo, eu fui lá na BGS, né, todos os dias, fui no dia de imprensa, o jogo estava jogável lá, mas eu quis ter a primeira impressão sozinho aqui, né, sozinho não, com vocês, então vamos lá, se vocês quiserem, mano, se vocês quiserem não, se vocês apoiarem a série, a série vai rolar de qualquer jeito, mas claro, o apoio de vocês será bem melhor, então deixem um like aqui nesse vídeo, mano, comentem aqui também, e vamos lá, começar aqui a nossa série português do Brasil, está selecionado, bora lá continuar, está de boa sim, está beleza, o brilho eu sempre deixo um pouquinho mais de brilho, mas depois eu ajusto, né, na edição, e é isso, mano, está aqui o nosso personagem, tem a águia ali, que é já típica, né, do Assassin's Creed, e vamos dar uma olhada, se não me engano tem um cavalo lá na Ubisoft, eu vi que tinha um cavalo na frente, assim, né, numa imagem, né, num banner, então devemos ter cavalo também, o que é bem da hora, bom, as opções, se eu dar uma olhada só nas legendas, eu acho que já deve estar ativado, né, mas vamos dar uma olhada, dano de luta, beleza, som, tudo ok, idioma, exibição de legendas ligado, beleza, tudo aqui no português do Brasil, a outra coisa, para vocês colocarem no português do Brasil, vocês precisam baixar uma legenda, tá, a legenda mesmo, a dublagem, na verdade, tem em torno aí de 600, 700 mega, então é bom vocês baixarem, tá, quando forem baixar o jogo, já colocarem para baixar a legenda também, tá, se não souber como que faz, quando você iniciar o jogo, já vai dar essa opção, beleza, bom, bora lá então aqui em jogar, vamos aqui no novo jogo, não joguei absolutamente nada, vamos aqui no normal, e vamos lá, mano, novo jogo, novo Assassin's Creed, finalmente, depois de um ano, vambora. Lembrando também, galera, estou jogando aqui no Xbox One, tá, o jogo também está disponível para Playstation 4 e também para PC, eu vou deixar as informações do jogo aqui na descrição, se você quiser comprar, fazer a pré-venda, dê uma olhada aqui na descrição, beleza, gráfico tá, como sempre, né, animal. E a história que será contada aqui vai se passar, né, no Antigo Egito mesmo. Se não me engano, o personagem é o Bayek, né, Bayek, se não me engano, estou lendo aqui, o que a Ubisoft mandou, né, junto no e-mail, junto com o código do jogo, tá aqui Antigo Egito, o personagem Bayek, essas são as únicas coisas que eu sei sobre esse jogo. Caraca, que da hora, um ano depois, pirâmide curvada. Você é o Medjai de Siuá. Pelo que sei, os Medjai deveriam proteger o faraó, não é? Eu não sirvo a faraó nenhum. Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, né? Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu sou esperto. Nas sombras, vou matar todos vocês. Todos os que respiraram o ar de Siuá naquele dia. Caraca, maluco. Deu logo uma mascarada com a faca na cara do cara, mano. Outra coisa, hein, meu? Eu falei que estou jogando na Xbox One, você jogando na Xbox One S, tá? Vamos lá, será que vamos ter a primeira batalha, já? É bom lado, hein? Epa, tuz. Esse é o nosso personagem, estamos aqui já. Tá, podemos travar a mira. E podemos bloquear. E aqui ataque, beleza. Tomei. Tá, aqui eu corro, aqui eu defendo, e aqui eu ataco, beleza? Agora temos danos de ataque ali, né? Ih, tá bom, não sei que não vai me pegar, não. O bicho é alto, hein? Caraca, mano. Uma arma quebrada não pode salvar. Travadeira. Estou esquecendo de travar a mira, né? Nossa, tirar foto? Caraca, que da hora, mano. Nossa, isso daqui pra miniatura vai ser muito bom, galera. Olha que top, velho. Não sei pra onde vai isso daqui. Mas tá de mal. Que seja a vaga. Boa. Aceito uma trégua. Você não é o que jurei matar. Não é o RT pra quebrar a defesa. Questão de honra. Essa é uma luta até a morte. Que seja. Da hora. Podemos esquivar. Ah, antes eu tava dando pra esquivar. Agora sim, velho. Nossa, mas não consegui esquivar. Esquiver pro lado errado. Boa. Então, me ataca, maluco. Atacar não? Vou atacar, então. Temos lá uma esquivada pra contar o tutorial ali, né? Já foi. Isso começa mais um tutorial mesmo, né? Temos ali embaixo nosso fôlego, né? Estamina, se eu não me engano. Não sei muito bem o que é, não. Cara, isso tudo vamos descobrindo com o tempo. Mais um... Mais um sopro e ele morre, velho. Boa, mano! Anubis te aguarda. Vamos ter liberado alguma coisa lá com RB e RT. Boa. Pegamos ali contundente e pesado. Uma nova arma. Podemos carregar, cara. Carregar esse bicho desse tamanho. É urso, hein? Não tem saída. Ó, coloca aí no chão toda delicadeza. Ficou legal ele encostar desse jeito no chão. Aí se eu quiser tirar foto, eu faço como? Ah, então são os dois analógicos juntos. Você consegue entrar aqui no modo foto. Pô, bem da hora, hein, mano? Curti isso daqui. Curti demais. Podemos pegar e tirar foto dele aqui, ó. Mortão. Da hora. Como eu disse também, não sei para onde estão vindo essas fotos. Mas no meu caso aqui é só eu tirar um print e depois fica mais fácil para fazer as miniaturas. Bem da hora isso. Não tem apoio. Preciso achar o caminho para outra sala. Achei ali, ó. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. Tamanho desses besorros, mano. Segura para o lado para sacar a tocha. Ah, que da hora. Isso daqui é algo já típico, né, na Assassin's Creed. Já tínhamos isso nos últimos. Ah, vamos ver muitas pirâmides nesse jogo, né? Por se passar ali no Egito antigo. Tanto pirâmides como essas pinturas aqui, né? Tá, vamos ver. Mais objetos escondidos. Preciso sacar como eu uso isso daqui, ó. Tô achando que é para frente. Ele não mostra a localização. No mapa ele não tem como mostrar. Tem que ir dando uma olhada mesmo. Talvez. Vamos tentar subir aqui. Ah, ali atrás, ó. Achamos bastante coisa aqui para trás. Então ele mostra na setinha ali. Podemos saquear. Boa. Moedas. Quatro moedas. Quebrar isso aqui. Ah, nem precisa mudar depois. É só dar uma espadada que já... Me perdoe, grande amor. Já muda para a espada. A tocha caiu no chão ali. Podemos pegar de volta a tocha, ó. Da hora, hein? Da hora, mano. Não sei se temos apenas uma tocha só. Para cá nada. Temos que subir. Não sei se por aí. É por aqui mesmo. Só se inscreve, né? Então, velho. O cara sobe em quase qualquer coisa. Ficaram coisas lá para baixo. Não sei se eu vou voltar para pegar. Talvez dê para pegar por aqui, ó. Bora pegar por aqui sim. Vambora. Talvez eu tenha cortado algumas partes. Que eu não estou explorando aqui. Aqui eu não fiz nada demais, tá? Só fui explorando. Usando aqui o Animus para saber onde tem itens. Então, talvez eu corte. Porque, como eu disse, não posso fazer vídeos tão longos aqui nesse... Porque não está nem no lançamento. Não foi nem lançado o jogo ainda. Então, eu preciso respeitar ali as ordens. O embargo da Ubisoft. Beleza? Vamos seguir. Vamos seguir no direção agora? Lá em cima. Luz. Tá, temos uma luz ali em cima. Agora, podemos subir por aqui, ó. Vamos soltar a tocha. Vamos com a tocha mesmo. Não está influenciando. Boa. Tem uma abertura aqui. Derrube a parede. Como se eu derrubo a parede? Nossa. Parede frágil demais. Solta a tocha, velho. Soldados. Mas é claro. Vamos lá. Vamos para cima deles. São todos inimigos? Acho que são todos inimigos. Nível 1. Peguem ele! Ah, temos níveis agora, hein? Não tem jeito. Tem que defender também, está bom? Só apanhar não vai rolar. Não me diga! Não é só defender não. Posso desviar também, na verdade. Você defendiu. Isso aqui já era. Vamos, vamos. Boa, foi um. Ainda não estou nas manhas aqui para defender, para travar a mira. Boa, mano. Tem um amigo nosso sofrendo ali, né? Preciso travar a mira. Não posso esquecer de travar a mira sempre nos personagens. E não posso também ficar apertando toda hora os dois juntos aqui. Pode me complicar. Isso aí. Defende. Vamos embora. Defende. Esquiva. Nossa, estou quase morrendo ali. Boa, mano. Como faço para recuperar a vida que eu não sei? Será que é automático? Espero que seja automático. O azulzinho é nosso amigo. O outro não. Já era. Boa. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom eu ter vindo te receber, hein? Quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. E se o A, quem não se prostra aos soldados pode acabar morto. Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados. Ascarados para cozinhar. Deuses. Senti saudades. É o camelo. Que da hora, mano. Que da hora o camelo. O chiclete ali. Tá. Vamos chamar a montaria. Ah. Aí está você. Pô, os cavalos mortos aqui. Eu não gosto de ver isso. Como você tem passado desde que fui embora? Ah, tem sido difícil, pai. Sem você os aldeões esperam que eu mantenho a ordem. Tem que dar um trotinho rápido. Esses soldados montaram uma guarnição e dominaram tudo. Uma guarnição em Siuá? Vitória é meu, que era a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senni. Ó, se quiser não precisa nem ir controlando ali, ó. Aperta seguir a estrada, já era. Tá indo sozinho, ó. Não estou nem mexendo. Isso é bom, velho. Às vezes ele quer tomar uma água, fazer alguma coisa, ó. O que aconteceu aqui? Deixa indo de boa. Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior. Temos ali em cima a distância, né? 430 metros ali para chegar no objetivo. E eu preciso treinar, né? Esse modo combate. Está bem diferente dos outros Senni Scraider. Eu achei que está mais cadenciado. Pelo menos a minha impressão inicial foi essa. Diga-me o que vocês acharam. Tá aí, mano. Novo local descoberto. Siwa. Uma nova cidade. Um vilarejo. Mais um vilarejo, né? Ó, seguir a estrada. Só segurar ali já era. Ir a um marcador personalizado. Vamos embora. Tá aí o vilarejo, mano. Não temos aquelas construções gigantescas. Ninguém no Arrante pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Você vê como é. Vamos evitar chamar atenção. Sei lá, eu não piro muito em Egito Antigo. Eu prefiro como era no Syndicate, no Unity. Mas vamos lá, né? Cara, eu nunca joguei também o Assassin's Creed aqui. Na verdade, nunca teve, né? Você vai pra sua casa? Aqui no Egito Antigo, então... Eu não tenho nada. Me fale sobre o Íbis. Medúnamun. Ele está aqui? Ele é um flagelo para oásis. Como pode ver, os soldados ficaram mais brutais desde que ele chegou. Antes, eles ficavam bêbados e brigavam com os aldeões. Agora que Medúnamun está aqui, eles são disciplinados e cruéis. Sobram razões para matar ele. Não subestime. Ele é magrelo e sem músculo. Mas poderoso. Vejam o que acontece com quem desobedece Medúnamun. O que eu gostei muito foi o Unity. Porque ele se passava na Revolução Francesa, velho. Então, pô, achei sensacional. E o Syndicate, se não me engano, era na Europa, mas era, mano, bem, bem, bem atrás. Era vitoriana, se não me engano, na Revolução Industrial. Lá em 1800 e alguma coisa. Então, tínhamos algumas construções maiores. Eu estou seguindo a estrada para sempre aqui, né? Estou trocando ideia com vocês. Estou seguindo a estrada. Bom, vamos dar uma olhada aqui no mapa. Para ver, o objetivo é esse daqui. É a nossa primeira missão, né? A missão principal. Mas eu vou deixar essa missão para o próximo vídeo. Vamos ver. Talvez não seja muito longa. Vamos dar uma olhada. Pelo menos ir lá, só para dar uma olhada. Como eu disse, eu dei uma editada em algumas partes lá no começo, que eu fiquei procurando algumas coisas. Como eu disse, eu tenho algumas restrições aqui. Eu não posso mostrar tudo. Eu posso fazer um vídeo de uma hora aqui. Olha, o cabelo pula. Eu não sabia, não. Eita, caraca, os cavalos voando ali, mano. O jogo nem foi lançado ainda, então alguns bugs vão ser normais para qualquer jogo, tá? Vamos que eu desço o camelo. Vamos que eu desço na parada, mano. É o B, boa. Descanse, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Eu tenho que estar preparado. Hepzifah! Hepzifah! Outra vez os soldados! Bayek! Rábia? Minha rábia! Estive preocupada com você. Você me conhece, hã? Deve se preocupar. Ah! Olha pra você! Cortes, batidas. Ah, estou bem. Sente-se! Por favor! Sente-se! Vou cuidar disso. Ah, você não muda. Você e Aya. Eu sempre cuidei de vocês dois. Acobertava-os de seus pais. Os tempos mudam. Mas em você, eu posso confiar. Pelo sono de Osíris. Achei que não fosse mais acordar. A Rábia cuidou de mim e eu acabei... Eu te deixei dormir. Preciso estar descansado para ele ter medo na mão. Na verdade, amigo... Um arco novo? Pode experimentar. É melhor acertar direto na cabeça. Beleza, temos aqui um arco. Vamos lá para o tutorial. Pratique com arco. Se acertar onde, cara? Só nos plantar de boca? Qualquer lugar na cabeça. Boa! Boa a mina, hein, mano? A mina não. Tipo, a jogabilidade da parada. Como eu faço para pegar mais munição? Tá, saquear. Boa! Esse boneco é bem mais resistente. Muito bem! Mais uma. Boa, mana! Ótimo! É, Psefa! O que foi? Soldados estão atrás de você! Vamos! Por aqui, vem! Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. É, Psefa! Só viemos conversar. Ai, que cara babaca, X9, mano, otário. Tomarca, Rujek foi assassinado. Seu amigo, o Meijai, pode estar envolvido. Apareça! Se quiser limpar o nome dele. Dá flechada. Vamos dar flechada nos caras. Prepare uma emboscada. Mate os soldados. Nek! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vão ser executados. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Cuidado! Eita, já me viram? Que foi isso? Eu não posso fazer nada, por quê? Discretamente. Ele tá muito perto. Eu não posso fazer nada ainda. Vou pegar surpresa ali, sabe que tem como? Detecção. Quando a barra estiver amarela, você terá um breve momento para eliminar o inimigo antes que ele ataque. O quê? Ah, estou podendo interceptar ele. Boa! Agora vamos aos outros. Por isso não está dando para fazer nada, né? É um tutorial isso aqui. Tá, temos aqui a flecha. Tem que ter a flechada na cabeça, mano. Não vai escapar! Não morreu! Temos que chamar o embalsamador. Temos que chamar o embalsamador. Vamos lá. E ataque da covardia. Dois contra um mesmo. Vou pegar mais flecha. Você querendo, Estel? Ele vai ter uma surpresinha. Temos que ir para cima mesmo. Área de radiação. Mais um ali, ó. Você não vai escapar. Vou segurar mais, né? A flecha. Teremos o conto. Mas eu seguro mais forte, vai. Bora, maluco. Cadê? Já que colocou de lado. Já que colocou de lado. Depois mais um. Boa. Pega ele. Pega ele, cara. Tudo nível 1, né? Então, mais tranquilo. Opa. Mais um ali. Mais um ali. Mais um ali. Mais um ali. Caraca, que da hora. Com o espadano, ela levou quase mais dois. Onde eu vejo minhas flechas, hein? Boa pergunta. Pô, a casa do cara. Destrói ela, não. Será que subiu alguém aqui? Ah, podemos usar essa parada aqui, ó. O cara ali embaixo. Ah, eu podia ter... Eu vou te matar! Matado ele silenciosamente. Vamos estar fulgadão aqui, né? Matamos. Boa! Vamos essa espadana... Essa espudada na cara. Foi, foi, mano. Deu certo. Vamos voltar aqui. Agora tem como entrar por aqui. Não tem. A vegetação, então, vai me ajudar bastante. É o que já tinha na SanS Creed, né, mano? Mas como faz, sei lá, um ano pelo menos que eu não jogo. Então, eu preciso me readaptar aqui ao jogo. Obrigado, Bayek. Avisei que os Nekat e Yedit não iriam querer saber. Não dá pra acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Medjay de Siwa. Todos os problemas de Siwa estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais pra mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas problema mesmo é o homem que quer matar. Medunamun. Todos tinham esperança quando ele veio. As coisas só podiam melhorar. E logo descobrimos a verdade e bem. Temo pelo bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Medunamun. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. E está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha. Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas é que são mais difíceis. Soldados recolheram todas do vilarejo. Eu vou falar com o ferreiro. Sim. BNP com certeza pode te arranjar algo. Ou o Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha quem está vindo. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Bayek. Te ajudam se ajudar elas. Eu entendo. É uma águia? Acho que é uma águia, né? Eu ia falar que era um gavião. Mas não. É uma águia mesmo, eu acho. É a nossa águia, na verdade. Gigantesca a águia. E caraca, mano. Que da hora, velho. Tá aí, então. Missão concluída. O Oasis. Beleza. Conseguimos então muitas coisas. Vamos ver aqui. Segure para rastrear. Se eu dar uma olhada. Devemos ter mais uma missão. Só quero dar um rolê com a águia. Não sei se tem como. Deve ser lá igual no Fry Cry, né? Far Cry. Primal. Deve ser igual, se eu não me engano. Não sei como chama o meu camelo. Aí, boa. Achei. Caraca, que da hora, velho. É mais ou menos o estilo do Far Cry mesmo, né? Do Far Cry Primal. Podemos ver a pessoa comendo. Podemos achar os itens aqui também, ó. Transportando. Que da hora, mano. Bem da hora. E bom, galera. Então é isso, mano. Ficando por aqui. Amanhã tem mais um vídeo aqui do Assassin's Creed Hores. Eu gostei bastante desse início. E com certeza vai ser uma série bem da hora. Se você gostou do vídeo, deixe um like aí no canal. Ou, na verdade, no vídeo, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, galera. Vou ficando por aqui. Deu like ou favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso esteja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. E aí